E aí pessoal, estamos aqui no Pantanal de Poconé, Mato Grosso Toyota Hilux, rompendo brejo pra chegar na fazenda Porque a melhor Toyota, assistência mais top do estado de Mato Grosso Se chama Águia Toyota, peças de qualidade Pessoal, precisando de assistência técnica, vai lá na Águia Toyota Meu amigo Neto, meu amigo Eugênio Tamo junto pessoal, junto e misturado Vambora, vambora Pantanal de Poconé, Mato Grosso Chegando aqui na fazenda, vamos ver se nós chega Mas nós chega porque nós temos assistência da Águia Toyota Sinop, Mato Grosso